A noite, o samba enredo deste ano conta a história da rainha dos baixinhos como assim num conto de fadas. Descontraída e muito à vontade, Xuxa cantou o samba e transformou o ensaio numa grande festa. A quadra, claro, estava lotada. Fãs de todas as idades, a esfera de Xuxa. Todos querem ver a rainha bem de pertinho. Eu amo ela! Eu amo ela! Eu amo ela! A direção da Caprichosos e Pilares calcula que 10 mil pessoas estejam lá na quadra, ansiosas, emocionadas pela presença de Xuxa. O que talvez elas não saibam é que a rainha também se emocionou bastante quando chegou aqui, não é, Xuxa? Eu já sabia que aqui o coração ia bater mais forte. Você imagina num dia como é que vai ser, né? Mas Xuxa não se sente à vontade para cantar o samba em homenagem a ela e muda a letra do refrão. Vá tão palmas, ela já chegou no meu coração, o verso marcou. Sacha, eu te amo, eu te amo, meu amor. Na volta para a quadra, a rainha tem que passar primeiro pelo batalhão de fotógrafos. Xuxa se encanta com a comunidade de Pilares e anima ainda mais a festa. Ela se diverte. Mostra respeito pela bandeira da Caprichosos. Para o sufoco dos seguranças, Xuxa quer dar uma voltinha. Ela escapa do cerco e vai cumprimentar os fãs. No palco, distribui pulseirinhas. Surgem muitas mãos para tocar a rainha. E outras mãos preocupadas com a dança real. O bebê de um dos intimistas ganha o colo. Mas carinho e atenção ela tem para todos. Por isso, Pilares é festa para Xuxa e seu reino encantado. Você está vendo o carnaval da Caprichosa e Pilares? Será que ela vai para o Descrito das Campeãs? Será? Não tem que ir. A cara lá de cima nunca me abandonou e não vai abandonar agora. Me marcou com dois X e a Caprichosa já está marcada com um X. Para caprichar um pedaço, entendeu? Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo.